Música Segunda-não, Presidente da República, José Ramos Horta, encontro urgente ao Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José de Costa Belo, ridiculia com a preocupação russa e corpo diplomático, jornalista, observador nacional no Internacional Sira, também deve acessar o processo de contagem de voto em cada município, no rússio atua o esclarecimento rumo a Rússia Estrela, também saíra, mas tem que estar com a informação que o resultado é a eleição parlamentar em cada município público. Presidente da República, a ATT, fez lançar o problema da linha internet, mas desconfia a manipulação também do órgão competente na Secretariado Técnico. A administração eleitoral deve responsabilizar. A falhança, né, Stein Macbeth explica, lá o internet, também o Timur Telecom até aumenta a capacidade, né, Power Bot para Stein, 30, né, e, portanto, o problema do Stein, é, assim, tem que estar com a experiência no Rússia Estrela, que o Bálon já conhece, assim, tem que estar com o FON, tem que estar com o MNV politizado, nesse ex-deputado, Bálon, que é assessor em Navarro, compreende até nessa ida, e, lá, atualização, manutenção, equipamento, guasar, né, e, né, dunha, e, ao pessoalmente, se usa a auditoria, mas a auditoria, nós a auditoria ali, mas não, e, depois, momento próprio, não acabou até ter critérios a auditoria nessa ida, e sempre a atual auditoria, né. Portanto, é morto tudo, hein, ela, e a raiz é selo, por que, lá, em que Deus, a comunicação começa a sair, lá para, o povo tranquilo, tambarei, depois, lá permite a mídia, a fota da minha RTTL, né, nessa fala da Coreia do Norte, em que há de televisão, a partir da União, televisão estatal, né, portanto, né, preocupação, e, bel, ralo, tem que ordenar, afinal, e, a nível democracia, eleição, dia, glós, sei, toma, caso. Hataba, preocupação, né, presidente, comissão nacional, eleição, Hattete, se for notificação, vai estar, ato, nu, né, labelamosu, preocupação público. O processo, lá, anu, sá, sistema, né, ato, monta, né, anu, sá, né, a cara, né, tam, a pública, agora, questiona, ela, quando, lhe, quando, a, ecrã, né, está, e, fós, aí, né, cata, que documentos, lá, falta, ela, cata, que, tem que ser, né, competência, né, e, município, cada município tem que resultar, fós, aí, híram, que, tu, ir votação, híram, que, lá, vota, agora, surató, enveu, na, precisa, fós, aí, para, público, velhaten, e, lá, os dedos, público, timor, né, até, embaixador, é, é, uma, língua, nós, preocupa, né, mas, bem, e, te, explica, até, como, órgão eleitoral, competência, né, quando, sá, 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 é, município, rotona, maitona, ia, senê, e, senê, híram, aprovamento, tu, ir, sistema, né, bem, amia, mas, bem, controla, e, tene, a supervisão, na, fat, tem resultados, né, só que, tê, lá, fós, aí, e, dê, híram, que, está, mais, é, uma, público, né, a, mi, fó, tê, não, bá, está, é, tem que mudar, o, sistema, se, não, pê, fós, aí, né, para, completo, liu, e, o, lucro, é, diá, e, dê, nê, nê, sá, híram, é, má, preocupa, né, Lihussi Mídia Social Presidente da República José Ramos Ortamos faz a informação ida com a, bá, observador, bá, lúni, nê, crítica bá, informação, sira ne, bê, está, é, lá, fá, é, bá, público relaciona com o contagem resultado da eleição parlamentar lorão roanulo ressemida fulam, maio, liuá nemos jornalista a agência Lusa e a Timor-Leste Antônio Sampaio a, tê, nê, crítica, bá, está, é, nê, conta, Facebook tuir publicação e a jornal república e a eleição parlamentar tê, nê, eleitores basic reiung atosia mag exerce direito votos e a lorão roanulo ressemida fulam, né Lepoldina de Carvalho Tito Silva GMN